Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o preenchedor facial Biziú. Vocês estão vendo que eu sou uma convidada aqui. Essa aqui é a Cláudia, minha irmã mais velha. Apresente-se por favor. E aí pessoal, tudo bem? Sou irmã da Lu e vou contar para vocês como foi minha experiência com o Biziú. Quando eu fui convidada pela Biziú para testar o produto, eles me perguntaram se eu tinha alguém na minha família, também com pele madura, para testar junto comigo. E eu logo pensei nela. Ela começou o blog junto comigo, viu gente? Foi ela que deu o nome Mulher Sem Photoshop, cuida bastante da pele também. Então tem o perfil ideal mesmo para fazer esse teste e ver resultados. E a gente tem resultado para mostrar, né? Vocês vão ver o efeito. E eu também quero mostrar para vocês nessa resenha, vocês vão ver que eu não estou preocupada com o tempo. Quem já me conhece aqui já sabe que eu não gosto de fazer uma resenha muito rasa dos produtos. E esse produto aqui, ele, assim, a gente tem muita coisa para falar sobre ele, explorar mesmo o ingrediente, o modo de ação, o que ele faz e o que ele não faz. Eu quero mostrar essas limitações, trazer, assim, expectativas reais do produto. E aí eu acho que até o final do vídeo vai dar para entender direitinho qual é o objetivo dele e para quem ele pode funcionar. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é a respeito do nome do produto, né? Porque é um nome que tem dois lados. Por um lado, ele gera curiosidade das pessoas, né? Porque esse nome preenchedor facial já gera aquela expectativa. E por outro lado, em muitas pessoas, e eu fui uma delas, gera aquele ceticismo. Por quê? A gente já relaciona ao preenchimento com agulha no consultório. E foi o que aconteceu comigo. Eu achava que era um produto que estava querendo fazer a mesma coisa que um preenchimento com agulha. E conversando com a Carol, com o tempo que eu fui conhecendo, tanto a proposta do produto, quanto vendo a ação do produto, e conversando também com a Carol, eu percebi que ele não se propõe a substituir um preenchimento com agulha. Eu quero contar rapidinho aqui como foi o meu contato com a marca, que eu acho que é bem interessante para entender, assim, como foi esse processo. Eu já tinha visto o produto no Instagram e a marca entrou em contato comigo. Foi a própria Carol que entrou em contato comigo pelo direct no Instagram e falou, olha, eu sou da Bizu, é uma marca nova. Nós temos este produto que chama preenchedor facial. E aí, quem já me conhece aqui já sabe, né? Que eu já fiquei meio assim. E ela foi falando e eu cheguei para ela e falei, na lata, falei, olha, Carol, vou ser bem sincera com você. Quando é uma marca nova, um produto que eu não conheço, e nesse caso específico, com uma alegação dessa de preenchimento, eu sinceramente não tenho interesse em receber para mostrar o produto. Agora, se você quiser me enviar para eu ver como ele é, e aí você me passa todas as informações sobre ele, eu posso dar uma olhada, posso pesquisar e posso até usar se eu achar interessante para mim, mas eu quero que você saiba que eu não vou ter nenhuma obrigação de mostrar o produto e nem falar nada sobre ele. Se você aceitar isso, aí você pode enviar o produto. E ela topou. E foi isso que eu achei bem interessante. Quando ela aceitou, ela já falou logo de cara, falou, Lu, vai ser ótimo, porque você tem o perfil de pessoas que a gente quer usando o produto. Essas pessoas mesmo que têm esse ceticismo, que querem ver direito como funciona, e a gente tem estudo. E eu vou mostrar para você, vou passar todo o material que você pedir, todas as informações, então vou te enviar. E eu estou destacando isso, gente, porque em dezembro e janeiro, eu recebi contato de duas marcas grandes, conhecidas, e queriam me enviar produtos novos para a gente fazer uma parceria, para eu poder divulgar, cupom de desconto, essa coisa toda. E quando eu falei isso, as marcas não aceitaram. Então, eu achei essa abertura da Carol, da marca Bisiu, que ela representa, já achei bem interessante e já me passou uma confiança que ela tinha no produto. Aí, continuando a história, porque eu acho que tudo isso tem que fazer parte dessa resenha, para vocês entenderem como foi minha aproximação com o produto. 30 dias depois, eu comecei a usar dia 20 de novembro. 30 dias depois, a Carol me mandou mensagem. E aí, Lu, como é que está a experiência? E aí, eu falei para ela, falei, Carol, a primeira coisa que eu percebi foi um controle de oleosidade. Coisa assim, de 10 a 15 dias de uso, eu estava percebendo a oleosidade controlada. E foi uma coisa, assim, bem perceptível, porque a gente estava no mês de dezembro, tem muita umidade e calor aqui em BH nessa época. É uma fase difícil para a minha pele oleosa, quando ela brilha mais e pinga o óleo mesmo. E eu percebi, com o uso do Bisiu, que essa oleosidade estava controlada. Mas, esse controle de oleosidade foi a única coisa que eu percebi nesses 30 dias. Então, ela tinha me perguntado se eu já queria fazer publicidade do produto, se eu queria participar da ação especial de Natal que eles fizeram. Na época do Natal, eles estavam dando um cupom de desconto para os influenciadores. Queriam já fechar a publicidade comigo, para eu participar de tudo que eles estavam fazendo no fim de ano. E eu não aceitei. Eu falei, Carol, eu não tenho resultado do produto, eu não tenho o que falar do produto e eu não vou aceitar fazer publicidade, sendo que eu usei e não aconteceu nada comigo. A não ser esse controle de oleosidade, mas realmente não é o foco do produto. Então, eu não aceitei fazer. Quando eu falei isso, eu pensei que ela ia dizer assim, Ah, Luciana, que pena, então fica para a próxima, obrigada pela atenção e tal. Mas não, quando eu falei isso, ela falou, não tem problema. Os estudos clínicos com o uso do BZU foram feitos com 60 dias. Então, uma pessoa não ter resultado com 30 dias é normal. Pode ter gente que vai ter resultado com menos, tem gente que tem resultado com 15 dias, com 20, com 30. Mas tem gente que não tem resultado com 30 dias e isso é perfeitamente normal. Agora, quando tiver 60 dias, aí a gente conversa. E eu fiquei muito impressionada com a confiança dela no produto. Ela falou para eu continuar usando, se eu ainda topava continuar, porque ia dar resultado com 60 dias. E eu topei. Porque eu falei, eu já estou na metade do caminho e ela está com essa confiança toda. Então, eu continuei usando e realmente, quando chegou bem próximo dos 60 dias, eu resolvi comparar fotos e realmente eu percebi resultado. E não foi só eu não, a minha irmã também percebeu. Então, só depois de ter os resultados para mostrar e também depois de ter pesquisado, de ter conversado com algumas pessoas, inclusive com a Carol, claro, porque ela tirou várias dúvidas que eu tinha, eu vi o estudo que eles apresentam também. Tem um estudo clínico e tem um estudo in vitro. E aí sim, eu também percebi que a proposta da marca não é substituir um preenchimento facial com agulha. É fazer uma coisa mais natural e assim, com todas as limitações que um cosmético pode ter. E eu acho que um ponto fundamental nessa minha resenha aqui é mostrar isso, colocar em vocês expectativas reais do que um cosmético pode fazer. É um produto muito bom, que entrega resultados sim, mas como todo cosmético, ele tem a sua área de atuação e que tem os seus limites. E eu acho que vocês vão entender isso tudo aqui até o final do vídeo. Mas eu quero passar primeiro aqui para o produto e mostrar para vocês direitinho como usar. E aí a gente vai desenvolvendo essa resenha. Logo após a limpeza de pele, eu gosto de borrifar uma água termal, aí eu deixava ela secar naturalmente, sem toalha, e aplicava o Bizzu na ponta do dedo indicador, fazendo uma linha na última parte do dedo. E aí só com a ponta do dedo indicador, eu espalhava, dando foco nessa área em volta aqui do bigode chinês. E o resto do dedo sujo ia no resto do rosto. Vocês sabem que agora eu estou com a balancinha, né? E estou pesando tudo para mostrar o rendimento dos produtos. Então, essa quantidade que eu mostrei da linha fina aqui na ponta do indicador, ela dá 0,2 gramas de produto. E usando duas vezes ao dia, dá um rendimento, o produto tem 30 gramas, dá um rendimento de 75 dias. E como eu já usei o meu até o final, eu posso falar para vocês. O meu durou 74 dias. Bati na trave, né? E aqui estão os meus resultados. Nessa primeira foto, em novembro, já mostra que o preenchimento com ácido hialurônico que eu fiz em março, já estava dando sinais de que estava sendo absorvido pelo organismo. Então, a pele vai voltando a mostrar aqueles sinais. Claro que ainda não estava do jeito que estava anteriormente, antes do preenchimento, mas já estava dando sinais. E aqui, nessa foto de janeiro, e até hoje também, dá para ver nos meus vídeos e nas minhas fotos atuais, dá para ver que essa área está mais gordinha. É importante mencionar que a marquinha não some totalmente. Você vê ali um resquício, eu tenho essa marquinha aqui no meu lado esquerdo, que sempre foi mais crítico, porque eu durmo desse lado. Não some totalmente, mas melhora bastante o aspecto geral da pele. E eu acho que pelo resultado que eu tive, foi um custo-benefício muito bom. Olha só, faz as contas comigo. Ele custa R$129,90, é o preço cheio. Para quem compra com o cupom de desconto que eles disponibilizaram para mim, ele cai 10%, vai para R$116,91. Se você fizer essas contas, do que você gasta por mês, dá arredondando R$47,00 por mês. Então, para começar a contar a experiência da minha irmã agora, eu vou fazer algumas perguntinhas que vocês vão ver direitinho como foi o uso. Primeiro, acho legal falar o seu tipo de pele, né? É uma pele madura, os 50 anos já ficaram para trás. Não chega a ser uma pele seca, mas é uma pele que é mista, muito controlada. A pele vai mudando, né? Já foi oleosa, já foi mista. Já foi mista. Agora, eu vejo que ela é um pouco mais seca, mas não é seca. Mas sem ser seca. Entendi. Tem alguns poros já da maturidade, aqueles poros maiores, né? Mas uma pele muito controlada. E eu já falei que o meu efeito na pele oleosa foi controle de oleosidade. No seu caso, que você tem a pele um pouco mais seca do que a minha, então, você achou que o Bisiu ressecou? Não, não ressecou. E eu comecei a sentir o efeito como se fosse de um primer. Porque quando você passa... Já é diferente. É, quando você passa, ele fica ligeiramente úmido e leva uns minutinhos para secar. E aí, eu senti aquele efeito como se ele estivesse repuxando um pouquinho. Como se fosse um lifting. Como se fosse um lifting, muito leve. No meu caso, eu já sinto sumir. Some, não sinto mais nada. E seca super rápido. E aí, você está falando que fica um filme. Um filme e a pele fica preparada como se eu tivesse usado um primer. E aí, em seguida, eu já passava, assim que ele secava, eu já passava o protetor solar. Então, como que você inseriu o Bisiu na rotina? Lavava o rosto? Sim. Lavava o rosto. Secava. Esperava secar. Até aquela umidade, depois que você bate a toalhinha assim, a pele fica um pouco úmida. Às vezes, eu jogava até um vento frio do secador. E aí, quando estava sequinho, eu passava o Bisiu. E depois, o protetor solar. Isso de manhã. E à noite? A mesma coisa. E à noite, eu já passava, qualquer hora que eu lavasse o rosto ou tomasse o banho, né? Se fosse sete da noite ou às dez, passava e já estava pronta para dormir. E aí, não passava mais nada depois dele. Nada. Suspendido. Na verdade, esse uso que ela fez, que ela suspendeu tudo, né? Tudo. Tudo que você usava. Olha, ácido, hidratante, vitamina C. As coisas que eu dou para ela, minha gente. Tudo que eu ganho. Aí, eu ponho as boas. Eu dou várias coisas para ela. Eu falo assim, eu acho que isso aqui é a sua cara. Pode usar. Então, essas coisas que ela usa esporadicamente, não é sempre que você usa uma vitamina C. Mas, quando você tem, você usa. Quando eu ganho, eu uso até acabar. Aí, tem a sequência certinho. Uso de manhã e uso de noite. Tem um padrão. Nesse caso, agora, tirou tudo. Tudo. Então, esse uso que ela fez, na verdade, é o mesmo uso que eles pedem para os estudos. Nos estudos clínicos, as pessoas não podem usar mais nada. Tem que usar mesmo só o Bisiu, no caso. Foi isso que ela fez. É. E nisso, eu fui disciplinada, viu, Lu? Ah, eu sei. Usei todos os dias de manhã, todos os dias à noite. Não faltou um dia. Eu sei. Se eu acho que eu sou disciplinada para cosméticos, eu não costumo ser disciplinada para muita coisa, não. Mas, para cosméticos, eu sou. Mas, ela é mais que eu. Agora, a gente vai mostrar os resultados, então, da Cláudia, tá? Da minha irmã. Vamos para as fotos. Vamos. Eu achei esses resultados dela, assim, muito legais. Já mostrei na live lá no Instagram. Realmente, foi bem legal para um cosmético. E isso é muita coisa, viu, gente? Porque cosmético, a gente sabe que tem ação limitada. Eu me surpreendi. Agora, deixa eu te perguntar. Quando você começou a usar, você estava focando em alguma área? Ou você usou no rosto todo e onde desce estava bom? Olha, quando eu comecei a usar, eu pensei que o produto ia acabar rapidinho. E eu só tinha aquele. Ele é pequenininho, né? Ele é pequeno. Ele é pequenininho, assim, você fica com medo de acabar rápido e não dá tempo. Eu não sabia que ele espalhava tão bem. Então, eu foquei bigode chinês e foquei aqui, acima da boca. E fiquei mais aqui. Quando eu fui percebendo que ele rendia bem, aí eu, entre as sobrancelhas... Dava para espalhar no rosto. Dava uma boa espalhabilidade, se é que essa palavra existe, eu nem sei. Eu uso, mas espalha bem, espalha bem. Entre as sobrancelhas e aqui acima, porque eu percebi que nas minhas fotos tinha muita marquinha acima da sobrancelha. Então, inicialmente, foi isso. Então, depois você começou numa área e depois você foi para o rosto todo. Sim, aí que eu fui aumentando. Quando eu percebi o rendimento dele, quando eu recebi mais um, eu falei assim, agora eu vou usar durante 60 dias, vou acabar com esse negócio. Quanto tempo que durou o seu primeiro? O meu durou 75. É, o meu também. Entre 70 e 75. Porque aí, depois de alguns dias... Então, a gente usou mais ou menos a mesma quantidade mesmo, dia a dia. Custou, a gente recebeu o produto, né? A gente começou a usar no mesmo dia. Nós duas começamos no dia 20, aí acabou na mesma época. O meu durou 74 dias, na verdade. Não foi 75, 74. E a gente está usando até hoje porque a gente recebeu um segundo e eu acho legal para manter. Vale a pena. É. Fiz as contas aqui, vale a pena. E depois, né? Eu cortei. Eu também, Akel. E dei o dedo para... Eu acho que eu aprendi isso aqui com você, hein, Luzinha? A gente sabe que foto de antes e depois, que não é profissional, a gente não está no estudo clínico aqui, pode ter a variação de luz, de posicionamento na câmera, enfim. Mas a gente que vê no dia a dia aqui, a gente percebe as diferenças, né? Eu percebi em você, nessa região mesmo aqui de baixo e aqui na glabela e um pouco em cima aqui na sobrancelha. Foi aí que eu percebi também. E eu só fui perceber, principalmente depois das fotos, porque no dia a dia a gente não percebe. Eu não percebia e aí quando eu fiz as fotos, que você me cobrava, né? Já fez as fotos, eu fiz as fotos, que eu fui comparar, aí eu percebi. Eu comecei a perceber também porque teve um vídeo meu aqui no canal, uns dois vídeos, que eu recebi alguns comentários. Luciana, você fez alguma coisa diferente? Você fez Botox? Eu recebi, recebi uns comentários. Por falar em Botox, eu não tenho complicação, infelizmente, porque eu até quero fazer, eu não sou contra, acho legal. É o meu caso, é que eu tô doida pra fazer. Quando faz assim, quem tem Botox, pra quem não sabe, né? Quem tem Botox não consegue fazer essa expressão aqui, a carinha aqui de brava. Você viu que eu fiquei fazendo carinha. Pois é, porque nesse caso... Aliás, é uma coisa que eu faço muito, né, Lu? É, ela é muito expressiva nessa área. E é isso que eu ia comentar. É bom a gente falar sobre isso, porque mostra também limitações do produto, né? A gente falou aqui agora que as linhas da testa, o Botox impede de formar. Porque ele paralisa a musculatura e quando você faz assim, essa linha não se forma. No caso dela, no meu também, a gente não tem, o que que acontece? Você tá usando um creme todo dia pra melhorar essa linha. Só que você é uma pessoa que faz muito essa expressão. Toda hora. Toda hora. E ela tem olho claro, eu acho que tem uma coisa muito específica de quem tem olho claro, é se incomodar com claridade. E aí eu aperto aqui. Aí aperta muito assim, eu acho que isso é uma característica das pessoas que tem o olho mais claro, se incomodar mais com a luz, né? Eu sou bem fotofóbica, então... E aí você faz muito essa expressão e eu acho que o Bisiu, ele não ajudou muito nisso. Porque é uma coisa que assim, você tá o dia interdobrando a pele e aí usar um creme... É uma ideia complicada. É complicado. Você tá lutando contra a natureza, né? E um creme realmente ele tem essa limitação. Então, por isso é que eu falo, tem algumas coisas que você pode ver um resultado legal com cosméticos e outras não. E eu acho que esse aqui ilustrou direitinho uma limitação do Bisiu, né? Porque às vezes a pessoa é muito expressiva, tem aquele que ri com os olhos, na hora que ri, dobra aqui tudo. Então, se a pessoa faz isso todo dia, muito dificilmente um cosmético vai resolver esse problema. Agora eu quero falar dos ingredientes. O que afinal de contas tem no Bisiu que faz ele ter essa ação? Isso aqui é a embalagenzinha, tá? Vocês vão encontrar a lista de ingredientes aqui. Quem acompanha a marca no Instagram já sabe que eles falam do ingrediente principal que está a 2% nesse produto e que se chama Selfie. Então, gente, o Selfie, que é esse ingrediente principal, ele não é um ingrediente. Ele é uma associação de ingredientes. Ele é uma tecnologia. Já mencionei isso aqui em várias resenhas, né? Que muitas marcas fazem isso. Pega, por exemplo, vários antioxidantes e aí dá um nome, batiza aquela tecnologia com algum nome. E você não vai encontrar aquele nome na lista de ingredientes. Você vai encontrar os ingredientes que formam aquela tecnologia, que é o caso aqui. O que que tem nesse ingrediente Selfie? Ele é uma associação de água, propanediol, glicerina, extrato de timos vulgares, que é o extrato de tomilho e a lecitina. Vocês viram que são ingredientes, entre aspas, simples, né? Não é nada de inovador nos ingredientes. Porém, o que é uma tecnologia? É a maneira de combinar esses ingredientes. Isso é que faz a diferença. Por quê? Se você levar a lista de ingredientes que está aqui no produto para uma farmácia de manipulação, dificilmente a chance é mínima de eles fazerem exatamente o Bisiu. Porque os produtos estão associados aqui em quantidades específicas, de uma forma específica, para poder entregar esse resultado. Essa tecnologia foi desenvolvida por uma empresa específica, que é a KimiUnion. É uma empresa que fabrica os insumos para os cosméticos. Então, quem é da área de cosméticos, de empresas que fabricam cosméticos, conhece muito bem, ela é bem famosa. Eles é que foram os responsáveis pela criação, pelo desenvolvimento, pela pesquisa deste ingrediente. E Bisiu usa esse ingrediente para fazer esse produto, esse preenchedor facial. Eu quero falar aqui nesse vídeo a alegação da marca. Por quê? Quando eu estava conversando com a Carol, eu fiquei realmente muito impressionada com a alegação deles de fazer uma revolumização das células. Porque até então, tudo que eu tinha visto que se propunha fazer esse efeito, era pela hidratação, pela super hidratação, que eu sempre falei aqui no canal, inclusive. Que é, a pele enche de água e por esse efeito de densidade, dá aquele efeito de estufar a pele. E aí, pela hidratação, a gente percebe uma melhora na firmeza, na densidade da pele. Porém, a marca alega que esse efeito de preenchimento do Bisiu é por uma revolumização das células, que vão voltar a se encher de gordo. Então, eles, como marca, defendem isso. E eu, como eu falei, gente, com todo esse tempo que eu tenho usado, eu quis ver o resultado. Agora, eles, como marca, defendem essa forma de ação e estão certíssimos, né? Porque eles têm esse estudo aqui que mostra isso. Quero mostrar uma imagem aqui para vocês. Essa imagem foi retirada do estudo que eles publicaram. Essa imagem de cima mostra os adipócitos antes da atuação do ingrediente e embaixo, após a atuação do ingrediente selfie, os adipócitos que estão marcados aí com essa cor vermelha, eles estão maiores, mais volumosos. Na prática, então, a gente vê realmente uma pele mais, assim, gordinha mesmo, com um efeito de volume, que condiz com o que eles estão falando aqui, que é esse efeito da revolumização das células. E aí, dá para ver também, gente, que é uma coisa totalmente diferente do preenchimento com ácido hialurônico, que é feito no consultório. O ácido hialurônico é injetado, ele é um gelzinho, e ele é injetado nos sulcos, onde você tem aqui na pele, por exemplo, no bigode chinês. Faz vários pontinhos aqui e vai preenchendo aquele suco com esse gelzinho. E é um negócio imediato. Você entra no consultório, meia hora depois você sai de lá já sem a linha, porque é um efeito imediato. Outra coisa que o preenchimento com ácido hialurônico faz e que Bisiu não faz. Harmonização facial, você mudar alguma característica no seu rosto, por exemplo, fazer um bocão, mudar, assim, formato do nariz, fazer essa mudança radical, né, no formato aqui, assim, no bigode chinês, por exemplo. Então, tudo isso, o preenchimento com agulha, ele faz, faz na hora, né, um efeito imediato, dá aquele impacto. E o Bisiu não faz isso, ele não vai te deixar com o bocão, ele não vai levantar aqui, assim, o malar, não vai fazer esse tipo de coisa. Isso que vai fazer é o preenchimento. Outra coisa, quem tem aquele problema de olheira profunda, por uma questão de estrutura mesmo facial, o Bisiu não vai resolver isso, ele pode até melhorar a questão do volume aqui, eu até vi casos assim, mas isso, se a pessoa perdeu o volume, agora, dar um volume que ela não tinha, aí o Bisiu não vai fazer. Por quê? Ele vai voltar a sua pele ao que a sua pele era, ou próximo disso, né, então, dar um novo formato, fazer alguma coisa pra te deixar diferente, não vai deixar. E prova disso foi quando eu tive o resultado, quando eu percebi o resultado próximos dos 60 dias, eu perguntei pra Carol, falei assim, Carol, vale a pena eu usar mais um mês, e a minha irmã também usar mais um mês, pra gente mostrar um resultado melhor ainda? Aí ela falou, Luciana, ele vai chegar num limite. Então, não necessariamente, se você usar mais um mês, a sua pele vai ficando mais preenchida ainda, não necessariamente. Pode ser que ele vá manter, aí sim, mas ele vai chegar numa hora em que ele para de atuar, e aí ele vai só manter. Então, realmente, é um efeito mais natural, não é aquele efeito que muda a fisionomia da pessoa, nesse caso, realmente teria que ser o preenchimento com agulha, mas eu achei que vale a pena por isso, porque você tem um resultado que é gradativo, natural, e o gasto, né, gente, o gasto, você gasta aí 47 reais no mês com o produto, realmente é um gasto irrisório, né, quando a gente pensa em produtos de cuidado com a pele, que a gente gasta muita coisa, usa muita coisa, então eu achei esse custo-benefício realmente muito legal. Então, gente, depois de mostrar tudo isso, eu acho que agora a gente tem bastante informação aí, pra vocês fazerem uma análise de prós, contras, eu acho que olhando tudo isso, é um produto que eu pretendo continuar usando, tá na minha rotina, você vai continuar também, né? Da minha também. É, é fácil de usar, né? Fácil de inserir na rotina. Fácil, gostoso, é um custo-benefício que vale a pena. E você vai voltar a usar o ácido que você usava, o Vitanol, agora já volto pro meu procedimento normal. Normal, né? Agora já teve um resultado, agora é só manter. Não tem mais o intuito de mostrar? É, agora não é mais teste, né? Agora é só manter mesmo. Uma coisa que eu quero deixar aqui pra vocês é o seguinte, gente, com todas essas resenhas que eu faço aqui no canal sempre, eu sempre vejo, isso é muito comum, funciona muito bem em algumas pessoas, não tão bem em outras pessoas, mas eu tenho recebido, assim, um retorno muito legal das pessoas que estão usando o Bizu. De qualquer forma, eu quero deixar aqui pra vocês, vai colocando nos comentários quem tá usando, se é comentário positivo ou negativo, negativo, teve resultado ou não teve, vai deixando aqui embaixo que eu acho muito legal a gente ver essas diferenças da ação dos produtos nas peles diferentes, né? Eu acho que a nossa pele madura aqui, né? Que a gente já não é mais nenhuma menininha, então é bom mostrar isso, né? A minha é mais madura que a sua. Pois é. Eu só não sei se eu sou mais madura que ela. Mas, olha, eu acho legal porque muita gente reclamava, assim, eu vi muitas resenhas falando assim, ah, não, mas preenchedor em menina de 20 anos não vale, né? Não vale. Então, acho que agora já deu pra vocês terem uma noção, pra ter uma expectativa real de até onde o produto pode chegar e o que que dá pra esperar com o uso dele, tá? Vocês podem escrever aí nos comentários, Lu, convida mais sua irmã. Tá! Vamos testar protetor solar? Não, aí é comigo, né? Tá bom, gente, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém! E aí E aí Obrigado.